Obrigada, desculpa. Deixa eu colocar aqui, voltar uma telinha aqui, que eu queria falar muito da base prática, sabe? Assim, do biohacking. E lembrar um pouco as definições mais atuais do biohacking, que a gente fica olhando o biohacking, daqueles grandes bilionários do mundo, e a gente esquece da atualização disso na prática. Aliás, superobrigado, viu, professor Igor e doutor Ricardo, professor Ricardo também, porque vocês deixaram muito claro que é possível fazer essa interação da academia com a prática da vida e colocar realmente isso no nosso cotidiano. Aliás, eu fiz o meu mapa genético, viu? Aí, com vocês, Ricardo. Bom, eu vou apresentar para vocês, então, uma definição, na verdade, do biohacking de 2022, assim, bem recente, que eu vejo que a gente está sempre buscando coisas no passado e tudo, e eu acho que a gente pode olhar essa definição do biohacking atual. Então, com base no artigo da Micaela Coza, do Christian Ellison e Stephen Katz, que foi publicado agora em 2022, na revista Sociologia Compess, eles definem o biohacking como uma área do conhecimento que promove uma variedade de soluções científicas relacionadas à otimização da saúde e da performance. Isso perpassa tanto o corpo físico como o nosso estado mental e ambiente onde a gente está inserido. E essa é uma tríade essencial do biohacking. Eu queria começar com isso, para a gente vir aqui para uma atualização de 2022, o que eles estão falando sobre isso. Continua? A definição continua a mesma, mas as abordagens, talvez, até um pouco diferente. Eu costumo falar, chamar de biohacking ancestral, porque eu estou muito conectada àquilo que a gente consegue atualizar através da tecnologia, mas buscando esse conhecimento ancestral de tecnologias humanas, como a meditação, por exemplo. E eu vou falar do biohacking e do biofeedback, do neurofeedback, que são as maiores experiências práticas, inclusive, que eu venho tendo desde 2014. Ao meu ver, o objetivo não é virar um robô, mas otimizar a nossa própria biologia para o aumento de uma produtividade sem perder a saúde, potencializando o bem-estar, essa produtividade sustentável, colocando essa tecnologia, de fato, realmente a nosso favor. Se a gente for pensar no termo biohacking, ele surgiu, foi falado pela primeira vez em 1988, tem muito tempo, em uma matéria do jornal Washington Post. Depois disso, os primeiros livros escritos mesmo sobre o movimento biohacker, eles foram publicados só em 2011. Então, a gente está falando de uma área que nem chegou ainda aos 40 anos. Eu escrevi um livro em 2006 sobre otimização, que é um livro que quase não foi vendido, porque ninguém entende nada do que eu estava falando, e que depois acabou sendo vendido anos depois. Foi muito interessante essa experiência. Muitos pesquisadores, que eu quero falar agora para vocês, dessa experiência prática que eu venho tendo com o biofeedback, eu vou até voltar um pouquinho aqui, não vou deixar nessa tela não, para vocês não se perderem nela, tá? Mas muitos pesquisadores, eles consideram o biofeedback uma ferramenta bastante importante para o manejo do estresse e treinamento do relaxamento do corpo. Como eu lido muito com profissionais, as pessoas acabam, acho que, sem sombra de dúvida, eu fui uma das primeiras pessoas a levar a meditação para o ambiente organizacional, e eu era considerado o bicho grilo que deu certo, né? Porque levava uma técnica ancestral para relaxamento, né? E depois, claro, eu acabei trazendo o biofeedback para essa estratégia, porque eu acho que mentes mais concretas, às vezes, precisam de objetos mais concretos, né? Então, o biofeedback, ele permite que as pessoas melhorem o seu estado de autoconhecimento biológico, acerca dos seus estados internos, e também aprendem técnicas de autorregulação para manipular funções fisiológicas de relaxamento no momento de estresse, por exemplo. Então, embora as tecnologias necessárias para monitoramento inerente às práticas de biohacking continuem caras, né? Elas continuam, a gente continua a olhar para esse abismo, né? Que a gente tem de tecnologia, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias diminui significativamente com o passar dos anos, esse valor. Então, eu defendo realmente que cada vez mais a gente traga os achados do campo acadêmico e dos centros de pesquisas para o uso prático no nosso dia a dia. Inclusive, a própria questão de acessibilidade dessas tecnologias gera um abismo social gigantesco entre as pessoas que têm meios de acessar, né? Sejam esses meios financeiros ou tecnológicos, geram realmente um abismo muito grande. E aqueles que não têm esse acesso ficam realmente meio que a deriva dessas grandes experiências. Isso impacta negativamente a sociedade como um todo e as origens do biohacking como ideia de ciência cidadã e medicina do it yourself. Peraí que eu não sei porquê, mas parece que saiu da ordem. Depois eu volto lá, tá? Então, eu queria deixar muito claro que esses achados da academia a gente pode realmente trazer para esses centros de pesquisa, a gente pode trazer para o nosso cotidiano, como fez aí o doutor Ricardo, por exemplo, o nosso dia a dia, né? Eu acredito que essa seja uma reflexão importante para o biohacking, de como a gente pode distribuir e democratizar o uso dessas novas tecnologias e não usar a tecnologia para perseguir narrativa e promessa mirabolante, entende? Por exemplo, a gente tem uma promessa mirabolante hoje, que é uma tendência, inclusive em alta no biohacking, que eu particularmente eu desconfio, que é a questão da longevidade, tá? Existe uma busca por uma juventude ilimitada e isso é simplesmente impossível. Eu até brinquei outro dia com o Tiago Pereira, que é um grande parceiro de trabalho, um grande biohacker também, que nós não somos imparáveis, que nós somos perecíveis. Isso até virou uma frase entre nós e tudo tal. Então, essas narrativas de longevidade, da forma que elas estão sendo colocadas, de sermos super-humanos e supercorpos, etc., elas têm um aspecto que não são embasados pela evidência científica, pelo menos até o momento, né? E nós, como biohackers, a gente precisa do olhar crítico para promessas que capturam o nosso campo de atuação. Eu já vi muitas pessoas buscando no biohacking soluções para viver para sempre, produzir mais, dormir menos, melhorar a inteligência, melhorar a performance física, e tantas outras coisas que não têm nenhum fundamento e nem podem ser atingidas com as tecnologias e evidências que a gente tem hoje, tá? A gente tem que olhar muito também, eu sou uma pessoa muito da ciência e da prática, então eu trago e testo, vou contar essa experiência de teste que eu venho fazendo, né? Por exemplo, eu faço testes variados, inclusive, de hormônios, enfim, uma série de coisas e também tecnologia, mas eu vou mostrar para vocês algumas evidências assim. Então, um exemplo muito claro desse movimento de figuras públicas, como o Brian Johnson, por exemplo, que é público, por isso que eu estou falando, ele é um empresário milionário de 45 anos que gasta 2 milhões de dólares por ano tentando reverter o corpo dele ao estado de quando ele tinha 18, né? Eu acho que ele não deve ter feito teste genético, viu, doutor Ricardo? Para mim, isso foge completamente da essência do biohack raiz, né? Que tem a ver com fazer experimentações com o próprio corpo, claro, mas sem essa expectativa de viver para sempre, ou seja, focada apenas em resultado. O biohack raiz, ele está na experimentação do próprio corpo, sem expectativa de viver para sempre, sem focar só em resultado e uma busca de uma vida mais equilibrada e alinhada com os próprios objetivos, e não esse delírio, né, de se tornar... Eu brinco muito, né, eu estou com quase 60 anos, eu brinco muito que eu quero saber como vocês estarão na minha idade. E o meu pai está com 89. E aí, uma outra brincadeira que eu faço muito, eu nunca vi em nenhuma palestra de longevidade uma pessoa com mais de 90 anos falando lá o que foi que ela fez. Eu só vejo moleque pulando no palco falando que vai chegar aos 100 anos. E isso eu acho muito cômico, sério, muito engraçado. Eu já falei que um dia eu vou fazer uma palestra de longevidade e vou levar a minha tia de 105 anos e meu pai de 89, porque aí a gente pode começar a falar sobre o que de fato eles fizeram, né, mas não esse carnaval todo. Então, eu trouxe o biofeedback, o neurofeedback, porque eu faço experimentações desde 2014, eu utilizo em mim e meus clientes. Eu testei durante um período, né, um período bem... para poder fazer todos esses testes, eu fiz com mais de 760 pessoas essa experimentação, tá? Então, normalmente, as pessoas, elas não conseguem influenciar os seus padrões de ondas cerebrais, porque nós não temos consciência se o que a gente está fazendo está dando certo ou não está dando certo. Mas com o neurofeedback, a promessa é influenciar e gradualmente alterar esses padrões, isso acontece através de condicionamento operante, que é um modelo de psicologia comportamental, onde uma determinada resposta é reforçada no corpo através de um reforço relacionado a esse comportamento. Em outras palavras, a gente está literalmente recondicionando e retreinando o cérebro. Isso é possível, eu vou mostrar para vocês aqui algumas pesquisas científicas, que inclusive sempre embasaram a minha busca na prática de como isso funciona, e também o biofeedback. Nós temos um looping que a gente chama de biofeedback, que eu vou mostrar aqui para vocês. E o que eu falo sempre para as pessoas é a tecnologia é meio e não é fim. Então, a gente tem que saber, inclusive, fazer as perguntas certas. Não adianta, agora, o chat agora, que está todo mundo enlouquecido com ele, cara, se não for uma pessoa que tem juízo crítico e não saiba fazer perguntas, não serve para nada. Certo? Então, tecnologia é a mesma coisa, você tem que saber para que serve. Então, eu vou colocar aqui essa telinha, que é o loop do biofeedback e do neurofeedback, que são quatro componentes que acontecem. Se alguém não conhece como funciona, eu vou explicar rapidamente para vocês saberem como funciona. Lembrando que exatamente isso foi o que eu fiz com pelo menos quase 800 pessoas que me deixaram relacionar os resultados. E eu utilizo isso desde 2014 até hoje, tenho comigo e utilizo isso diariamente, tá? Já testei vários diferentes. O que a gente chama de loop de biofeedback, que tem esses quatro componentes, é o seguinte, o primeiro deles é uma unidade de biosensores, que são pequenos aparelhos que a gente pode colocar no corpo para medir uma série de parâmetros fisiológicos. Pode ser no dedo, pode ser na orelha, pode ser na cabeça, são sensores, né? E eles podem medir desde batimento cardíaco, sudorese, respiração, uma série de coisas, até naquele momento como está o seu nível de cortisol. São enviados para um dispositivo que processa as informações e você tem um feedback audiovisual que é comunicado de volta para a pessoa que está fazendo o biofeedback e o neurofeedback para ela acompanhar em tempo real as mudanças fisiológicas do próprio corpo e com isso ir recondicionando, retreinando o cérebro, né? Que o que a gente anota, o que a gente observa e anota, a gente muda. Então, esse condicionamento operante, ele acontece nesse momento, né? E o neurofeedback, ele funciona de uma maneira muito similar, mas a gente utiliza tecnologias voltadas para a observação da atividade cerebral, como o eletroencefalograma, por exemplo. As nossas ondas cerebrais, elas acontecem em diferentes frequências, algumas rápidas e outras mais devagar. Em geral, as ondas mais rápidas, elas estão associadas com estados de atenção e foco e as mais lentas relacionadas ao relaxamento. O que é interessante é que alguns padrões de ondas cerebrais, eles foram identificados como predominantes em algumas condições de saúde, como o déficit de atenção, epilepsia, fibromialgia e até mesmo ansiedade e toque. Então, a gente vê resultados muito positivos, não só para atenção, foco, relaxamento e estresse, mas também para alguns padrões de ondas cerebrais que já foram identificados. Durante uma sessão de neurofeedback, a gente, esses eletrodos são colocados na cabeça, eles, da mesma forma, os sensores captam em tempo real as atividades cerebrais e respondem com equipamentos também tecnológicos em tempo real sobre o que está acontecendo nesse cérebro com os estímulos visuais e auditivos. Muito parecido é esse desenhinho mais ou menos que você está vendo. Eu coloquei um bem antigo com computadorzão grandão, está vendo? Hoje a gente tem coisas muito mais modernas que a gente pode usar com aplicativos que nem precisam ficar com um fonão no ouvido e tudo, mas que são também muito importantes. Eu coloquei aqui um review, um artigo review, mas eu vou citar alguns para vocês aqui, alguns que eu gosto muito, que eu acho que traz bastante informação e são os mais recentes também. Tem um artigo do Dr. Corridon Hammonds da Universidade de Utah de Medicina e eles conseguiram provar que as nossas ondas cerebrais elas são alteradas em menos de um minuto. Se a gente fecha os olhos imagina uma cena agradável por exemplo. E efetivamente o que o biohacking proporciona é um caminho através da tecnologia para que as pessoas se reconectem com a sua própria biologia. Paralelo a esse trabalho que eu faço com as pessoas que me procuram, tem uma cabine, na verdade é um pod que você entra para recuperação de estresse, a pessoa pode entrar na minha plataforma que chama Equação e lá a plataforma trava, a cada hora ela trava por um minuto com a intenção e com cenas agradáveis para a pessoa fazer essa recuperação cerebral. Então, e os resultados são muito promissores realmente e provados aqui como eu estou te mostrando que eles têm resultado. Os resultados práticos desses experimentos mostram que os resultados são significativamente positivos e duradouros e foi publicada na Frontiers Information Communication Technology em 2018, então é recente, uma revisão muito sistemática para os pesquisadores da Endeavor University of Technology que mostrou o potencial do biofeedback no tratamento de várias condições de saúde relacionadas a estresse e ansiedade. Por isso que eu estou muito envolvida com isso. Em 2021, pesquisadores da College of Information and Technology dos Emirados Arbes mostram que o biofeedback está sendo cada vez mais utilizado junto com outras ferramentas tecnológicas como realidade virtual, gamificação e uma série de sensores. Esses aparelhos, eles coletam dados fisiológicos como frequência cardíaca, indicadores respiratórios e informações relacionadas à movimentação do corpo e mostram em tempo real para o usuário o que está acontecendo. É isso que eu estou contando para vocês, é o que eu tenho montado dentro do meu negócio, né? As pessoas me procuram para fazer essa experimentação dentro do meu pódio, tá? E de uma forma geral, as avaliações empíricas, elas demonstram resultados positivos e enfatizam a efetividade dos soluções conectadas em saúde mental através do biofeedback. Então, a gente cruza todas essas informações, né? Em 2019, o periódico Neuroimagem foi publicado também, evidências que o neurofeedback é uma tecnologia promissora também na regulação emocional. A gente faz a regulação emocional, tudo isso que a gente está falando aqui, através da meditação, certo? Ela tem um potencial de reduzir sintomas a longo prazo. E o neurofeedback, o biofeedback, eles entram nisso também. Por isso que eu costumo falar desse biohack ancestral, que é vamos usar a tecnologia para resgatar um ancestral que você não está conseguindo reconhecer ou não está conseguindo fazer, né? Essa pesquisa mostra uma melhora significativa nos sintomas das pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. pessoas com transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, que são doenças notoriamente difíceis de serem controladas a longo prazo e tratadas. E trazem muito sofrimento para os pacientes e para as famílias. E a tecnologia com o neurofeedback trouxe resultados positivos com isso. Então a gente não pode ignorar, né? A gente está dentro de uma área de saúde mental que pode ser muito beneficiada. Essas são apenas algumas pesquisas de várias que eu posso citar aqui para vocês, mostrando que as tecnologias de biofeedback e neurofeedback elas já estão fazendo diferentes aplicações reais para milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu, antes de lançar o meu pod, eu fiz essa experimentação em quase 800 pessoas e faço essa experimentação desde 2014. Então a tecnologia ela sempre vai ser um meio. Sempre. Ela que nos atualiza no tempo e aprimora a nossa relação ancestral, né? Do nosso corpo com o ambiente que a gente vive. Se uma pessoa não consegue meditar, por exemplo, mas tem a ajuda de um fone, um headset que atua em conjunto com o biofeedback ou neurofeedback, isso pode auxiliar a retomar essa conexão entre o tripé corpo-mente e ambiente. É algo que nos devolve o poder para nos ajudar naquilo que a gente não consegue fazer por conta própria, né? Então as tecnologias do biohacking elas nos ajudam a atualizar o mundo em que a gente está, mas as nossas necessidades ainda são ancestrais, né? Então meditar é a tecnologia mais avançada do mundo e Buda para mim é o maior hype de todos os tempos, né? Então nós nunca vamos ser super humanos, mas sim humanos plenos e em equilíbrio com uma produtividade sustentável a longo prazo utilizando tudo isso que a gente está vendo nesses dois dias aqui inclusive de congresso e a prática do que você pode fazer realmente. Eu até coloquei aqui para vocês uma referência bibliográfica, se alguém tiver curiosidade de saber o que eu li, né? Onde eu tirei algumas fontes elas estão aqui caso vocês queiram essa, né? Informações sobre isso eu não sei como é que está meu tempo aqui peraí mas eu acho que a gente já deve estar terminando, né? Eu vou parar aqui já vou parar aqui e